Nesta mensagem singela Que sempre tenho passado Sinto-me a cada momento Como um ser abandonado Neste que te venho Sou a minha dor Sou o prisioneiro De um profundo amor Sou o prisioneiro Sou o prisioneiro Sou o prisioneiro Que sempre tenho passado Que sempre tenho passado Sou o prisioneiro Sou o prisioneiro Firmou o prisioneiro Sinto em que eu adoro o teu inimigo E me festejar um dia contigo Livrei nesta esperança, olhos postos e futuro Tenho toda a confiança, porque o nosso amor é puro Vou terminar com saudade, minha mensagem de amor Esta loucante ansiedade, soltei com a dor Neste cativaio, dou-te a minha dor Sou fris e un aiut, dum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Junto ao inimigo, direi pra casar um dia contigo Junto ao inimigo, direi pra casar um dia contigo Junto ao inimigo